Vem, vem, chegue! Vem, 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 vem Que mesmo vigiada por muitas pessoas Que você foi pra um programa que tem uma audiência A Bruna tava me contando antes Que o Big Brother Portugal Ele é um fenômeno lá Que eles tem Portugal... Não, falou que lá ainda é maior Eles gostam muito de reality show Fala que tem 4 edições por ano de Big Brother É uma loucura Então você tava dizendo que mesmo vigiada Por muitas pessoas Quando você conseguiu se livrar Se desconectar Da opinião das pessoas Você De alguma maneira se libertou daquilo Sim Nossa é muito louco Bruna É porque eu fiquei muito tempo achando que Eu não sei se isso já aconteceu contigo Eu fiquei muito tempo achando realmente Que eu era o que as pessoas achavam que eu era Era tipo No final da noite Eu me pegava em dúvida E será que eu sou isso mesmo? Aí eu ligava pra minha irmã Ô Deise Tu acha que eu sou isso? Não, fala sincerão Tu não me conhece Eu sempre falava isso pra ela Tu não me conhece Olha pra mim Olha o que eu vou falar Tu acha que eu sou assim? E ela falou, Bruna tu tá maluca Porque eu me peguei nisso de Me perder na Bruna É muito fácil Tu se perder nisso Porque Porque quando a cabeça não tá boa Não tem a coisa E foi isso Mesmo com Sabendo que eu tava ali Sendo gravada E com as pessoas me assistindo Eu não tava preocupada Eu tava preocupada Achei tão interessante Estar comigo Achei Caramba Que interessante Estar comigo Nossa, como é que eu sou legalzinha mesmo? Eu sou uma pessoa mesmo bacana E Achei tão legal Isso Essa experiência De estar com a Bruna E só pensar em mim Caraca Não sei de nada Mas é porque Eu acho que Você não estar com a rede social Também conta muito Ajuda muito Por isso que independente de você estar no reality Ninguém vai estar no reality sempre Exato Quando você for separar esse tempo pra você Esquece celular Esquece a opinião alheia Esquece A gente tá vivendo muito essa era de rede social De opinião Sabe? Outro dia Uma pessoa que trabalha comigo falou assim Ah, cara Eu posto uma coisa E os meus amigos São incapazes de curtir De vibrar com a minha conquista E as pessoas estão preocupadas com isso Sabe? E não importa Não importa O que você postou Cara, você conseguiu uma conquista Você conseguiu uma viagem Uma promoção Alguma coisa Se a pessoa vai curtir Ou não Se a pessoa gostou Se a pessoa tá torcendo Não, o problema Exato O que importa é você E isso A gente tá difícil por isso Por essa exposição Da rede social Olha, tem que No final do dia Tu pensa assim Todas as Nas tuas escolhas E é o que eu faço Faz tudo Seguindo naquilo Que é pra ti Que tu não vai se arrepender Porque eu acho que Tudo que é feito pra ti Só na tua vontade Sem a opinião de ninguém Ou sem o palpite de alguém É aquilo que tu não vai te arrepender Porque mesmo depois Se der errado Foi tipo Ok, deu errado Porque a gente não acerta Todos os dias Mas foi tu que escolheu Porque tu quis Tu não fez porque alguém falou Exato É tipo Bruto Eu acho que Cara, será que eu troco O meu curso da faculdade Mas tá todo mundo me pressionando Porque não vai dar certo Porque é arriscado Não sei o que É o que tu quer Se for só o que tu quer Vai e arrisca Pode ser que dê errado Pode ser Mas foi uma escolha No final do dia Se tu escolheu tu mesmo Já tá ótimo Já valeu a pena Eu quero ver um videozinho De Big Brother Portugal Tem aí Cadê, Matheus? Os portugueses Decidiram Que o grande Dizidor É A bruxa A cara dela Não aguento Você assim Uma cara de buquê Cara, eu não lembro nada Desse dia Eu tava em choque Eu não lembro nada Olha Eu É porque assim Eu fui sempre a pessoa Que pensou Que eu não era suficiente Então E eu entrei em choque Porque quando Ela falou meu nome E falou assim É como Assim, tu ganhou Um Algo Tipo, tu venceu algo Pra mim Lá dentro Eu já tava sentindo Que eu já tinha vencido Que era o que eu queria Passar Já tinha vencido Já tava tipo Uou, que legal Quero sair daqui E contar pra todo mundo Então Vencer era algo tipo Que eu nem pensava Ah, não sei o que Você quer vencer lá Eu tipo Eu Eles perguntavam Lá dentro E eu falou Cara, eu já tô felizona Eu já tô tipo Os arruzinhos no rosto Olha o meu namorado Que gato Eu já tô aqui Tipo, vencer era nem Nem passava pela minha cabeça Por mais que eu estivesse Dentro do jogo E quando ela falou Meu nome Eu falei assim E Evelyn Não venceu Não venceu De qualquer jeito Venceu com 91% Não, o que é isso gente É a Juliette de Portugal É, aí a Mirma Assim, ó A Mirma É a Mirma Em choque Bruno É porque venceu Com 50,5% É o Marromé 50,8% Não, já é Já é Muita coisa Mas imagina A Mirma Tipo me cutucando Porque lá tem o A televisão enorme Com o resultado Uma pessoa com porcentagem Ela tipo Em choque Tipo, me virando Pra eu olhar o resultado A gente olhou 91% Porque a pessoa tava fechada Assim o olho Aí 91% Ficou as duas assim Tipo, duas baratas Tontas E foi Foi mesmo muito legal Aí depois eu saí Lembro dessa parte Porque foi Eu já tava mais assim Com a adrenalina Já tinha abaixado um pouco Que eu fui na rua Tinha uma galera Me esperando Pra tirar foto Com cartaz Não sei o que Muito fofo E outro país E outro país É tipo, que legal Tá aqui falando De ter tido essa oportunidade De falar do meu trabalho Falar do meu país Falar do que eu já passei De certa forma E fiquei muito grata mesmo E ter sido a Bruna E ter sido aceita Pelo que eu sou E ter sido abraçada Por outro povo Com outra cultura Então isso foi Mesmo muito forte pra mim E ainda fico Com aquela cara Tipo assim Gente, eu falei assim Cara, imagina Se alguém tivesse me avisado Se fosse assim Bruna, faz uma cara bonitinha Porque o vídeo depois Vai passar em outros lugares Vai ficar o resto da vida Na internet Ai, você já ia rir assim Ai, que legal Teve um dia Que eu vi um Eu não vi nada do programa Porque imagina É muito tempo Mas teve um vídeo meu Que era eu chorando Por alguma coisa Eu falei Gente, eu não quero assistir isso Porque aí, Bruna Foi muito triste Eu falei Não, tô tão feia Cheguei Vem, vem, vem 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 Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o VacaCast Que está acontecendo Vem, vem Vem, vem Vem, vem